E aí chegando no assunto, fibra versus plástico, e aí? Qual que é a grande diferença entre os dois? Bom, na verdade, as fibras modernas e os plásticos modernos estão na mesma categoria de produtos, são polímeros na engenharia. As fibras que a gente usa no capacete, que a gente vê no capacete, na verdade são compósitos, já são misturas de plástico e fibra de material, carbono, Kevlar, que é a aramida, a fibra de vidro, misturada com outros plásticos. E plástico de capacete a gente tem muitos hoje, muitos nomes, ABS, polipropileno, policarbonato, KPA da LS2, Kinet, Polímero, Liga de Polímero Cinético, não me lembro. Enfim, são plásticos modernos, desenvolvidos pelas próprias empresas, misturas, desenvolvidas por eles mesmos, lá dentro da área de engenharia e tecnologia deles, para atender as demandas. Então, uma área da indústria que cresceu ali, focada em atender esse tipo de segmento. E aí você vai ver, vou mostrar aqui um videozinho, um pedaço para vocês, a diferença entre... Eu tenho muitos plásticos no mercado, mas milhares de polímeros diferentes que atendem as demandas. Hoje, para capacete, a gente tem talvez três ou quatro aí, que são muito frequentes. Variações do ABS, variações do policarbonato, né, que é policarbonato avançado, policarbonato não sei o que lá. Então, são variações do plástico, desenvolvidas pelas próprias empresas aí, tá? Cada um vai ter uma característica, um é mais duro do que o outro, o outro é mais flexível, o outro deforma e quebra, o outro deforma, mas não quebra. Características diferentes. E aí a mistura deles vai dando composição de tipo diferente, de densidade diferente, que proporciona peso diferente, isso é muito importante. A indústria persegue muito isso, a redução do peso total do capacete, né, que vai no fim trazer uma performance X, né. A fibra, ela tem características muito similares, né, mas ela é um produto muito mais moderno. E por que é chamado de fibra? Porque ele é fibrilar, né, ele é como se fosse uma linha, né, de plástico. Uma linha de material plástico que pode ser utilizada ali na confecção do plástico de capacete. Mas é muito comum, a grande maioria dos capacetes que tem fibra, não é fibra pura, é fibra em compósito, misturado com outros plásticos, pra dar o efeito final. A grande diferença que você vai notar entre os dois, principal, é peso. Os de fibra são mais leves, eles têm um peso total menor, 100, 150, 200, até 300 gramas menos. Então, na indústria do capacete racing, ela é muito importante, porque lá a relação peso-potência é algo muito relevante. Então, você veja na indústria de veículos, por exemplo, você tem veículos que troca lá o cabeçote do motor por alumínio pra ganhar 30, 40 quilos num carro, ou menos até do que isso, às vezes mais, enfim. Mas essa relação de diminuir peso é muito relevante. Pro motociclismo é mais relevante ainda. Nota jockey, né, jockey de cavalo. O cara tem que ser pequenininho e levezinho, porque senão ele é mais peso pro cavalo carregar. A moto, a ideia é a mesma. Pode notar que os caras não são grandes, nem gordos, nem fortão, nem nada. Geralmente é um biotipo mais magrinho, menorzinho, pra ter menos peso pra moto carregar. E se eu tiro lá 200 gramas, 300 no capacete, eu já tenho ganho de desempenho. Ah, isso é notório. Então a fibra, ela tá muito focada nisso, redução de peso. Ah, mas ela não é melhor? É melhor. Mas ela é muito melhor do que o plástico? Aí é que é o negócio. É uma discussão. A gente tem que continuar falando a esse respeito. Mas não tenho muita convicção que ela seja infinitamente melhor que o plástico. Note que 70% do mercado de capacete, ou mais, é plástico. No mundo todo. 70% do investimento das empresas, ou até um pouco mais no mundo todo, é pro plástico. É pras variações do plástico. Então, se... Ah, mas é custo, né? Não, mas fora não custa tão caro assim, né? Países que tem melhor poder aquisitivo, então lá só vende fibra? Não, não é verdade. Você vai ver muito capacete de plástico sendo vendido e atendendo as demandas. Então, a... Daria pra discutir um pouco mais aqui sobre a isotropia do material, umas paradas assim mais profundas. Mas, então, o plástico, ele trouxe todas aquelas características que o capacete precisava com durabilidade. Não tem que durar muito também, né? Por que que eles dão prazo, né? Não pode durar pra sempre, né? Primeiro porque as coisas não duram pra sempre. Mas, segundo, porque eu quero te vender capacete de quando em quando. Você compra um daqui 20 anos, você compra outro. Não faz sentido. Eu quero te vender capacete de 6 em 6 meses, né? Senão a indústria quebra. Então, a durabilidade também já é pensada nisso, né? Capacidade de tinta, né? Então, de absorver pintura, de você pintar, dar diferentes grafismos, né? Então, essa coisa de modernizar o grafismo do capacete, isso tá associado ao tipo de plástico que ele possui, se a tinta vai aderir. Você pode ver que tem capacete que descasca a tinta, né? Então, os plásticos estão sendo muito trabalhados pra todo esse conjunto de características, pra atender todas as necessidades da indústria, tá? A fibra não é diferente, ela atua do mesmo jeito. Uma coisa que você vai ver, vou mostrar aqui em alguns vídeos a esse respeito também, você vai notar que a fibra tem uma resistência maior. Ela, de fato, ela é mais resistente. Mas não dá pra dizer até que ponto isso é realmente importante. Então, você vai ver muito teste aí do pessoal colocando o capacete numa prensa e aplicando 500, 600 quilos de pressão. E aí, pô, o áudio fibra aguenta mil, tá? E sua cabeça aguenta quanto lá dentro? Esse é muito relativo, tá? Tem uma discussão a respeito do Sharp. Qualquer dia a gente faz um outro vídeo a esse respeito. Mas o Sharp Test, né? Ah, o Sharp Test bota todo mundo num balai só e tal. Eu acho que tem ciência naquilo lá. Eu sou razoavelmente favorável ao Sharp Test. Mas depois a gente faz um vídeo a esse respeito. Não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui já tá gigante. Não quero alongar ele mais ainda. Mas então, uma característica interessante do plástico em deformação é que quando você deforma o plástico, se você pegar uma sacolinha e puxar de mercado, puxar ela, você vai ver que ela tem uma resistência. Aí você vai e puxa ela e dá uma esticada, dá uma alongada. E puxa de novo e testa a resistência. Ela aumenta a resistência, o plástico aumenta a resistência no local de esforço, de solicitação. Então, se eu recebo um ponto de impacto e aquilo deforma o plástico, ele tende a resistir mais ainda naquele lugar. Por isso que fibras, elas usam plástico em mistura também. Porque ela também tem essa característica. Só que essa característica na fibra, ela é orientada. Ela é orientada no sentido de criação da fibra. No momento que a fibra é criada, ela já tem um eixo de resistência. O plástico, ele é mais generalizado, esse processo. Então, tem momentos até que o plástico é superior, com ressalvas, tá? É superior à fibra. Então, não dá pra te dizer, pô, compra esse, compra aquele, porque isso definitivamente é melhor. O que definitivamente você tem? Mais resistência na fibra? Sim. Essa resistência é a diferença? E eu creio que não. Eu tenho sérias dúvidas com relação... Eu prefiro me preocupar com um EPS melhor do que com uma fibra no capacete. E por que o capacete de fibra é tão legal, tão hesital? Porque ele é performance, ele é race, ele tira peso do capacete. E traz uma série de condições também. Lógico, não dá pra desmerecer e dizer que aquilo não é legal, não serve, não é bacana, não presta. Não, não é essa a questão. Então, o plástico e fibra vão cumprir razoavelmente bem o seu papel, em qualquer um dos cenários. O que eu acho que eu procuraria num capacete mínimo, em termos de segurança? Que ele tenha uma marca de tradição, que já faz isso há um bom tempo, que testa o seu capacete depois de fazer. Então, uma coisa interessante, fazendo uma propaganda aqui, a Pius tem um vídeo dela aqui no YouTube mostrando ela fazendo os testes do capacete. No padrão Inmetro, muito parecido com o padrão Sharp. Eles testam os lotes de material. Não sei se todas testam, não estou dizendo quem testa ou não, mas eles têm um vídeo e divulgam esse teste. Eu acho isso muito relevante. Eles testam o material, para os esforços que vão acontecer durante um acidente. A espessura do EPS, um EPS de dupla densidade. Então, por que densidade diferente? Porque a propagação da onda de energia, ela é dificultada quando a gente tem densidade menor no material. Se o EPS tem uma camada grossa, vai ter muita dificuldade para a energia passar e conseguir atingir sua cabeça lá dentro. A onda de choque, a onda mecânica. O casco em si, se ele não quebrar a ponto de alguma coisa perfurada, e aí te acertar lá dentro. Ou, se ele distribui razoavelmente bem, tem uma deformação mínima para distribuir energia por ele todo, cumpriu a função. E aí, nesse ponto, é muito, muito complicado. Você dizia que uma fibra vai existir para uma moto que anda mais de 200 por hora e o plástico não vai. E eu acho que não dá para fazer essa associação. Não consigo enxergar isso acontecendo. Minha opinião.